Se algum dia algo te lembrar E a emoção tocar inteira a face do teu rosto Não se envergonhe em dizer Que o ciúme leva ao teu amor Ele te afastou de vez de mim a voz do teu silêncio Não me deixou opção Acreditei na força do teu querer Mas o ciúme foi maior que você Esse sentimento cegou minha visão Aquele amor virou antiga paixão Te aceito assim, complicado demais Também sou assim, complicado demais E já faz tempo que o tempo parou Não mereço a espera do teu amor Se nos sentimos como a terra e o mar O desamor dos fez um sonho lindo desse jeito Feito uma nuvem no céu Eu não queria mesmo acreditar Que o ser humano tão sereno fosse assim o oposto Afim de causar confusão Eu estarei aqui esperando você Se redimindo do teu erro pra ver Teus olhos rasos decidido a voltar Em ter ciúme vim pra mim vem me amar Te aceito assim, complicado demais Também sou assim, complicada demais E já faz tempo que o tempo parou Não me envelheço a espera do teu amor Te aceito assim, complicado demais Também sou assim, complicado demais Te aceito assim, complicado demais Também sou assim, complicada demais E já faz tempo que o tempo parou Não me envelheço a espera do teu amor Eu te aceito assim, complicado demais Eu te aceito assim, complicado demais Eu te aceito assim, complicado demais E já faz tempo que o tempo parou Não me envelheço a espera do teu amor Se algum dia eu vou te lembrar